A vítima foi identificada como Sandra Cristina de Souza, de 57 anos. Ela foi morta a facadas, pauladas e pedradas, pelo próprio companheiro, identificado como Miguel Francisco de Oliveira, que foi preso horas depois do crime. O fato ocorreu depois de uma discussão no interior da residência, onde o casal morava. Durante a briga, o agressor se armou com uma faca e aplicou um golpe que atingiu os olhos da vítima. Já ferida, a vítima correu e caiu na porta de casa. Neste momento, o suspeito seguiu agredindo Sandra com um pedaço de pau, acertando vários golpes na cabeça da vítima. E se você pensa que terminou, não. Com uma pedra, o agressor ainda esfacelou o crânio da mulher. Depois de tudo isso, ele conseguiu fugir. No mesmo dia, ele foi localizado e preso por uma guarnição da Força Tática. Miguel foi encaminhado para a Delegacia Regional de Balsas, onde foi autuado em flagrante. Este é o sétimo caso de feminicídio registrado no Maranhão este ano.